Salve nação, JM na voz aqui pra mais um vídeo trazendo novas informações aí do Mengão pra vocês, tá? Trazendo novos detalhes sobre John Arias porque segundo informações da imprensa esportiva está confirmado John Arias é o novo jogador do Flamengo, tá? Então fique ligado até o final do vídeo nação pra vocês saberem todos os detalhes aí de como será a chegada de John Arias, tá bom? Então antes disso, nação, fortalece o vídeo com o like, tá? O like de vocês é extremamente importante, ajuda demais no desempenho do vídeo, ajuda demais aqui no crescimento do canal em geral, tá? Então não saia do vídeo sem deixar o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, ativa o sininho da notificação, beleza? Pra todo dia tá recebendo aqui só as principais notícias do Mengão. Dito isso então, pessoal, dito isso então, nação, vamos direto aí pro que interessa, tá? Porque sim, John Arias é o novo jogador do Flamengo, está confirmado, o próprio Marcos Braz já confirmou, eu trouxe isso no vídeo passado pra vocês, ele explicando todos os detalhes ali sobre a contratação do jogador. Então se vocês não viram, entra aí no canal, é o vídeo anterior a esse, beleza? E a informação é de que John Arias chegará a princípio por empréstimo, tá? John Arias então chegará por empréstimo até o final deste ano, tá bom? Ou seja, até dezembro de 2024 e após aí o período de empréstimo, terá ali uma obrigação de compra. Isso mesmo, o Flamengo será obrigado a comprar o jogador ao final do empréstimo. Qual o valor? Valor de 50 milhões de reais e o valor terá que ser pago à vista pelo Flamengo, tá? Foi esse o acordo fechado então entre o Fluminense e Flamengo, tá? O jogador queria muito transferir, foi exatamente por isso que o Fluminense acabou aí então aceitando negociar o atleta pra não ficar com o jogador que não queria estar no clube, tá bom? Então sim, o Flamengo conseguiu por empréstimo até o final do ano e a final do empréstimo pagará 50 milhões de reais para ficar com o jogador em definitivo, beleza?